João Paulo Messer com as informações. Fala, JP. Pois é, boa tarde, Polito, a todos. E os problemas continuam existindo. Não bastassem as dificuldades que temos nesse período de pandemia, aqui no sul do estado também um caso vai ser investigado pela polícia. O governo do município está registrando o boletim de ocorrência, pois começaram a aparecer cartazes próximos às unidades de saúde, cartazes esses que desconstróem a importância da vacina e até levantam suspeitas sobre elas. O repórter Júlio César está ao vivo conosco agora e nos traz mais informações. Boa tarde, Júlio. Uma ótima tarde a você, João Paulo Messer. Boa tarde a todos. É verdade, viu, Messer, um problema que está acontecendo. Só se fala nisso aqui no município de Criciúma. Cartazes que foram colocados em dois postos de saúde aqui da cidade. Posto de saúde lá do bairro Mariacel e também do bairro Laranjinha. Nesse cartaz, inclusive, fala que na vacina tem um nanochip para rastrear as pessoas. Além disso, diz que afeta a questão da vitamina D e outras informações aí contra a vacina. A Prefeitura de Criciúma já registrou o boletim de ocorrência e nós temos a palavra do secretário de saúde do município, Acelio Casagrande. Olha, saúde é coisa séria. Não dá para brincar com uma situação como nós estamos vivendo, onde pessoas estão em filas para ter um leito de UTI, onde pessoas estão se contaminando e a esperança é a vacina e ficam fazendo fake news de algo tão sério. Não vá atrás disso. Não existe isso. A vacina é cientificamente comprovada e, portanto, nós estamos aqui para certificar e dizer não vá atrás de fake news. Infeliz daquele que faz e que brinca com uma situação tão séria como essa. Nós estamos aqui em frente ao posto de saúde do bairro Próspera. Dá para perceber que o pessoal está bem de olho nessa situação. A polícia segue investigando para botar a mão em quem está fazendo esse tipo de situação, colocando esses cartazes assustando a população. E, claro, a Secretaria aqui de Saúde do município de Criciúma informa que basta entrar no site meiavacina.sc.criciúma.gov.br que ali você vai fazer o cadastro e poder tomar a sua vacina. Só nesse final de semana, mais de 2.700 pessoas, entre agentes de saúde e idosos, acabaram, então, tomando a vacina contra a Covid-19. Situação que a Prefeitura está de olho e a polícia também. João Paulo Messer. Obrigado, Júlio. Já virou caso de polícia, haverá uma investigação. São vários os cartazes espalhados pela cidade. Não bastasse toda a divulgação da campanha de vacina, transparência, inclusive, na realização da lista dessas pessoas que recebem a vacina. Mesmo assim, nós temos essas pessoas que estão desconstruindo neste momento. Lamentamos. Vamos explicar agora com a polícia.